E aí, galera! Bem-vindos ao canal! Continuando aqui com mais um vídeo de Yakuza Kiwami. Eu estou me dirigindo aqui para o Yoshida Bat Incendia para enfrentar o Majima novamente. Encontrei um novo Reach no meio do caminho. Seu quarto ou quinto, eu acho. Acho que esse é o quarto que eu estou enfrentando. É o quarto. O quarto desse inimigo eu estou enfrentando. Então, nós vamos aqui agora no Baton Cage para enfrentar o Majima novamente. Mais um Playtime, imagina. Vai enfrentar ele aqui. Nós temos que ter passado o capítulo 10, eu acho, já. Daí é só vim aqui. Esqueci de salvar meu jogo. Tremendo! Esqueci de salvar meu jogo. Não precisa jogar... Fazer a sequência de jogos do... Baseball aqui. É só sair da... A partida. Esse foi muito bom. Majima vai aparecer. Não, não, não. Não é assim que balança um taco. Majima, se você vai ficar me criticando, você pode a menos fazer construtivamente. Ah, o que é isso que eu estou ouvindo? O que e o senhor está citando as lições agora? Certo, eu vou te ensinar como os básicos do taco. Vai em frente e pega a sua posição aí. Joga a bola. É, mas vai ter... Luta, né, filho? Vamos lá, né. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Apenas a cara dele, porque eu estou cantando logo da conta dele, que não era toda história. A cabeça foi muito dependente do T-Rush no jogo, ela enche a barra e fica muito rápido. Apenas a cara do T-Rush no jogo. 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 Calma, tem medo do estômago. Bem, então agora você entende o que deu certo de usar um taco de beisebol. Está sendo honesto, isso não foi muito útil. Então, agora você vai tentar lutar comigo, mas ele não lutou. É isso, tem só aquecimento, certo? A gente vestido, hein? Vamos dar uma olhada aqui que eu acho que apareceu outro Majima aqui no meu completista. Playtime Majima, é aqui ó, Majima The Regular. Encontrar a magia no Button Key. Faltaram 1 Majima só que eu não lembro qual que é. E falta 2 Majimas aqui. É, a Majima está quase acabando. Agora eu vou fazer... Dei história não, não vou fazer história não. Eu vou enfrentar o Majima de novo na rua para... Consegui fazer o Rank SS, porque eu tenho que fazer o quê aqui? Aqui ó, Rank SS. Eu tenho que enfrentar o Thug Majima duas vezes na cidade. Eu tenho que enfrentar o Tug Majima. O Tug Majima é uma Majima sem armas, eu acho, né? O Majima usando roupa normal. É, o Majima usando roupa normal. Não tem nenhuma arma. Vamos ver se aquele ali é o Thug Majima já. Ah, aquele não é o Thug Majima, ele tá com taco de baseball. Tão caçado aqui o Majima, mais um... Level Reach aqui. Hum? Vai tio, vem. O que é isso? O que é isso? Você... Muito forte, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Amarelo! Prazer por aqui! Esse é o que é o que é isso? Não! Vamos ver quem vai vir aqui Se não conseguimos saunar o Thug Ah, ele não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, está Oh 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 Um Thugmajima já foi... Temos que sentar mais duas vezes aqui ainda... Será que está aqui dentro? É ele mesmo. Vamos ver o que está aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver o que está aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver o que está aqui. 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 Ah, agora temos que ir lá lutar com o Hanyamem lá no Coliseu Então vamos lá Estamos no Coliseu e agora tenho que ver como que eu faço para enfrentar o Hanyamem Há ele aqui Participar do máximo GP Já consegui o Hanyamem para facilitar isso aqui para não esperar muito tempo É louco Hanyamem, joga leve uma Gema Eu não preciso dar esse golpe Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subiu o Rank S mais Gima. Prendi o Espírito Dragão Amarelo. Vamos ver que habilidade que é. É Wfinishborn. Aperta o quadrado de uma a quatro vezes, aperta o triângulo e outra vez o triângulo, um hit. Ah, ele finaliza e já dá um hit no combo. E esse aqui recupera a saúde quando usa ação hit. Agora o próximo nós temos o SSS. Temos que alcançar o Rank S e SSS mais Gima primeiro. E também vamos dar uma olhada aqui no completista do Majima, que eu acho que completou o Playtime na Gima. Então, completamos o Playtime na Gima com o Runyaman. Agora eu vou aproveitar e vou caçar mais o... O Geny pela cidade pra atingir o próximo Rank. Então, vamos lá. É isso aí. Ah, é velho. Eu não queria. Ah, é velho. Pague. Ah. Ah, é velho. Ah. 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 Ah 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 Um Ah 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 A luta é de 10, quase não estou sem Vamos procurar o Majima de novo Majima, é você, Kuroki Ah, vai você na esquina, quando eu queria você não vinha pra se dar mãe Ah não, é um breaker Breaker eu preciso Ah não, é um guerra Não acho que não Beleza, lembra? Asamble essa da mãe Ah não é, não é Ah não, nós estamos bem Vamos lá. 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 Vamos lá.